As imagens contidas nesta matéria pertencem ao mascoteclassicos.com.br Neste vídeo nós vamos falar sobre carros antigo Brasília, a versão LS de 1979, personalizada com bancos em couro, vidros verdes, rodas personalizadas e escapamento esportivo com saída dupla. A nossa brazuca em sua melhor forma, um colecionável customizado. O Volkswagen Brasília que reinou em absoluto no mercado dos hatches compactos entre 1973 e 1979, ano em que ganhou a versão LS, que passa a ser a versão top de linha. Também marcou seu último pico em vendas com 150.614 unidades emplacadas. No ano seguinte, com a chegada do Volkswagen Gol e do Chevrolet Chevrolet Hatch, fizeram as vendas do Volkswagen Brasília entrar em queda livre. Mas no mercado dos seminovos e usados durante a década de 1980, o já descontinuado hatches reinou em absoluto. Hoje se tornou um colecionável bastante interessante. É o chamado brinquedo para o rolezinho nos fins de semana. Por ter pertencido à família dos refrigerados-ar 1600 Volkswagen, a reposição de peças não é um grande problema. E de manutenção descomplicada, se tornou um carro antigo muito atraente. Para quem quer começar no mundo dos colecionáveis e tem pouca grana no bolso, O carro Volkswagen Brasília é uma excelente opção. Você consegue encontrar unidades ainda em estado original ou customizadas, com preço que podem partir de R$ 35 mil, falando aqui de modelos em boas condições de uso. Mas sempre é bom lembrar que modelos customizados ou modificados de qualquer marca ou modelo sempre requer um custo a mais nas manutenções, principalmente quando utilizam peças e acessórios de custo elevado ou bastante específicos. A configuração técnica do exemplar da nossa matéria, como já citado, é um Volkswagen Brasília LS de 1979, equipado com motor Boxer 1600 de 65 cv de força, torque máximo de 11,4 kgf a 3.200 rotações por minuto, velocidade final real de 131 km por hora, aceleração de 0 a 100 em 21,9 segundos, quanto ao consumo na cidade, fazia uma média de 9 km por litro, e na estrada 11 km por litro. Pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui, mais uma vez, muito obrigado, visitem o motortudo.com e visitem o Motor Tudo nas páginas das redes sociais. Muito obrigado e um grande abraço.